Olá senhor telespectador, bem vindo a mais um episódio de combates de campeonice Hoje vamos ter Nostra Gomes contra o Akazu Tamale Este é um combate cuja vitória é de 5 rounds, combate longo Vamos ter um ring triangular, portanto é possível ver ring out Qualquer tentativa para tentar explicar estas personagens vai falhar, portanto é melhor ver e tentar compreender Cá está, Nostra Gomes é uma espécie de feiticeiro e o Akazu Tamale é uma espécie de jogador de futebol que está a usar as bandeirinhas dos cantos Talvez seja um jogador do Gun ou da Costa de Marfim, não sei E Nostra Gomes de Talha da Arcaraças, pá, tem ali uma luazinha no fular por cima da cabeça Nenhuma destas personagens vai participar no Mundial do Bacalhau porque já foram criados depois de estar tudo definido Mas certamente vão regressar à Arena da Campeonice no futuro, provavelmente para o ano que vem Estarão no torneio série B das personagens originais Não, espera lá, o Akazu não é personagem original O Akazu existe mesmo no jogador, é uma brincadeira E depois ele me vem estar mal E pronto Acá está ele, ele está com as bandeirinhas O Nostra Gomes provavelmente irá para o torneio série B e o Akazu irá para o torneio Guest List O próximo ano é desfrutar agora que eles não vão aparecer durante muito tempo E o Akazu até nem está assim muito mal, como o nome diz O Akazu até está lhe a dar forte E nós Tragamos aqui Até só foram perfeitos, carasso, anda bem Anda penteado, o homem foi ao Cavaleireiro de manhã de propósito Tipo, como os dinheiros vão quando há um casamento Ele foi ao Cavaleireiro de propósito Pintar aquelas madeixas roxas, ou fazer highlights roxos Com este grande combate, mas Está a levar no focinho E voa para fora do ringue com o Akazu Esta vitória não vai vir facilmente Tem que ser Claro, tinha que ser Tem ali umas virilhas com espigões Crots Forna de Crots Este vai ser o 5x0, eu estou a sentir Ambos tem dois golpes especiais para fazer Ninguém faz nada Para que? Para que é que vou dar este ataque para lutar? Ia bem Enganhei-me, estava errado Espero que não tenham feito apostas Tendo em conta O que eu achava Quase cair ali NOS TROGONES O VJ das trevas Ele passa vídeos completamente às escuras Não dá para perceber o que é que está nos vídeos Porque ele é das trevas Ele foi ao Cavaleireiro fazer as madeixas para este combate E foi de manhã Porque estava escuro Porque ele é das trevas E é isto O Akazu Tamal vence na sua estreia aqui no Bacalhau Spirit Não estragou Mas tem muita pinta É uma personagem cómica É isto É isto Igualmente tem bandeiras voadoras Atenção E é isto Obrigado Sr. Tele É espectador de ter assistido a mais um combate Até ao próximo Bacalhau Is now